Por que você não desiste? Porque eu conheço seu cizinho. Eu conheço o rosto por trás dessa máscara. Todos nós usamos máscara, Homem-Aranha. Mas qual seria a verdadeira? Essa que esconde o seu rosto ou essa que é seu rosto? Eu sei que é Norman Osborn. Eu sei. Bem impressionante. Agora, tente a minha. O que acha da minha corda? Agora, vamos ver o que arrebenta primeiro. A minha corda ou seus ossos? Isso não nos ensinou nada. Talvez seja necessário uma experiência mais clássica. Boa aterrissagem, Homem-Aranha! Tomará que dê certo. Ah, tá bom. Toda essa dor, pelo menos, prova que eu ainda estou vivo. Eu já estou acostumado com isso. Tudo bem. Pode fugir. Tudo bem. Pode fugir. Eu sou...